Olá, meus amigos e amigas de União da Vitória. Eu estou me dirigindo a vocês para dizer que dia 23 de novembro eu estarei nesta querida cidade de União da Vitória. E convido a todos para este grande anúncio, que é a licitação para a construção da ponte ligando ao bairro São Cristóvão. Uma demanda antiga que vai garantir desenvolvimento para a União da Vitória, vai garantir investimento importante em mobilidade urbana que confere qualidade de vida às famílias de União da Vitória. Este é o segundo grande investimento da história desta cidade. O primeiro foi a construção da ponte Domício Scaramela pelo então governador José Rich. Agora complementamos este compromisso da nossa família com esta querida cidade de União da Vitória, atendendo este grande pleito. Parabéns, União da Vitória, por esta importante conquista. Mais de 20 anos de espera por um projeto que União da Vitória tem anunciado pelo governador Beto Richa, o chefe do Estado do Paraná, afirmando que virá, sim, a ponte ligando União da Vitória ao Distrito de São Cristóvão. Mais de 20 anos de espera. Agradeço muito de coração ao governador. Agradeço ao empenho, à parceria, ao trabalho exaustivo do chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni. Quero fazer um agradecimento especialíssimo aqui ao Moser, a toda a equipe aqui dentro da Prefeitura. A gente conseguiu trabalhar de maneira discreta aqui dentro da Prefeitura, em parceria com o governador Beto Richa, sempre em reuniões com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni. E para nós é realmente emocionante. Não tem muita palavra para falar da ponte que nos liga agora ao desenvolvimento. A ponte vai ser ponte José Richa, o nome da ponte, nada mais justo. Tenho certeza que todos os vereadores estão comigo nesse pensamento. E nós estamos anunciando um dos maiores investimentos das últimas décadas em União da Vitória. Fico felicíssimo e compartilho esse momento muito emocionante. Com você. Antes de atrás, estivemos com o deputado Lúcio e com o governador Beto Richa. E o governador Beto Richa anunciou para a nossa querida União da Vitória a tão esperada ponte que liga São Cristóvão. Nós estamos aqui, o deputado Lúcio, vice-víder do governo, está fazendo um ótimo trabalho, lutou muito para que esta ponte acontecesse. E hoje nós estamos os dois comemorando porque nós representamos a nossa querida União da Vitória. Exatamente. E eu quero dizer que também estou muito emocionado, feliz, sei da importância dessa obra para o União da Vitória. E o que é bom lembrar, Rossoni, é uma obra fundo perdida. Com recursos totalmente do Estado, sem contrapartida nenhuma do município. É importante, fico feliz e nós podemos estar comemorando. Quero agradecer ao governador Beto Richa, eu que participei do ajuste fiscal, podendo o Estado chegar a essa condição. Parabéns, governador. O senhor que familiarmente já deu o primeiro presente, está dando o segundo. E é você, Rossoni. Me permite, se eu bairro você, o seu papel aqui na Casa Civil tem sido fundamental. A nossa região ganha muito, uma obra esperada, e tenho certeza que a tua mão firme aqui foi de fundamental importância para que a sua obra seja. Obrigado, Rossoni. A região em que ele agradece. Não concordo com ele. Na verdade, a ponta e a União da Vitória é um conjunto de esforços. Tem o trabalho do deputado Lussin. A União da Vitória, o professor de União da Vitória, executou o projeto. E o governador, prestigiando o deputado Lussin, e a população de União da Vitória, anunciou essa obra. Então, acho que hoje é o dia de comemorarmos esse grande feito para a nossa querida União da Vitória. E só mais um detalhe para quem está assistindo, dia 23 é emblemático. É aniversário do Valdir Rossoni. E dia 24 de novembro é o meu em União da Vitória. Pois veja só o simbolismo dessa obra. Obrigado, governador. Obrigado, Rossoni, pelo presente que nós recebemos adiantado. Valeu. Valeu.